Oi gente, tudo ok? Bom, no vídeo de hoje, gente, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre exercícios físicos. Na verdade, eu não vou falar, eu vou mostrar alguns exercícios que dá pra você adaptar aí, você que não tá gestante, né, nunca treinou e tudo, dá pra você fazer aí na sua casa, principalmente nessa época de pandemia, que tá todo mundo em casa, tem tempo pra isso. Então dá pra você arrastar aí os móveis da sua casa, arrumar um cantinho e fazer esses exercícios. E principalmente, né gente, o meu foco aqui agora tá sendo pra nós gestantes, né, que eu também tô com o meu bebezinho aqui dentro do meu forninho. E já sentindo, né, aqueles sintomas básicos de gestante mesmo, né. Então nesse vídeo eu mostro alguns exercícios, eu usei caneleira, porque é o que eu tenho aqui na minha casa, mas se você não tem, você pode fazer sem pezinho na perna, nos braços dá pra adaptar, pegar um pacotinho de feijão, um pacotinho de sal, enfim, gente, usa a criatividade, tá bom? E se você tiver mais equipamentos aí na sua casa, coloca no treino também. Tudo com muito cuidado e muita consciência, tá bom? Então você que tá gestante, se certifica com o seu médico que você pode se movimentar, né, se exercitar. E você que não tá gestante, você tem que sempre tá fazendo dentro do seu limite, tá bom? São exercícios simples, básicos, pra quem, ó, tá muito tempo sem treinar, ou pra quem nunca treinou na vida, eu ensino aí pra vocês o passo a passo, tá? Então são coisas bem simples mesmo, eu usei uma cadeira, você pode usar um banco, você pode usar a parede mesmo pra se apoiar, enfim, vai adaptando conforme as coisas que você tem aí. E as gravidinhas, né, gente? Agora a gente chegou naquela fase que as costas começam a doer, né, porque a barriga começa a crescer, o bebê começa a crescer, começa a dar um pouquinho mais de trabalho ali, carregar aquele peso, então as costas, ela vai doer mesmo, é, o bebê vai crescendo, vai apertando os órgãos ali dentro, então a gente vai sentindo a respiração mais ofegante, é bem importante a gente se manter ativo nessa fase, pra chegar lá no terceiro trimestre, né, nos últimos meses de gestação, e a gente tá um pouquinho mais ativa, principalmente se preparando para o momento do parto, seja a via de parto que você escolher, tá? É importante a gente se preparar, a gente tá bem, tanto pro parto quanto pra recuperação ser ainda melhor. Volume sanguíneo também agora de nós gestantes nessa fase aumenta muito, então o risco de trombose, má circulação, inchaço nas pernas também é muito frequente, então vamos se exercitar pra gente poder amenizar os inchaços, evitar essas complicações, né, e ativar aí a nossa circulação. Então, gente, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não deixa de avaliar aí, clicar aí no gostei, de se inscrever aqui no meu canal pra acompanhar a minha gestação, pra acompanhar mais exercícios, se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui abaixo nos comentários, tá? Com calma, eu respondo todo mundo. É isso, prestem bem atenção, que eu deixo no cantinho da tela sempre as repetições, as séries, Então, gente, vamos lá, arruma um cantinho aí na sua casa e vamos começar a se exercitar. Vem comigo! 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 Vem comigo!